MÚSICA 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 É o torno do gol, é o Felipe, é o Desportivo, que está fechando o gol. Manda sua opinião aí para você participar conosco. Olha o Ranieri, recupera a bola do meio, vai bater dali. Felipe está fora do gol, vai entrar, vai entrar. GOOOOOOOL! Um gol que nem o Pelé fez. O Ranieri faz história, marca um golaço, surpreende o goleiro Felipe. Acompanha o replay antes do meio do campo, o remonte, a batida do Ranieri. Um chutaço, um balaço, um golaço do Ranieri. Faz a festa, torcedor do Galo, faz a festa, torcedor capixaba. Está de parabéns. A equipe do Galo, 100% na Copa S, fazendo o campeonato espetacular. Olha o Ranieri agora, mais uma vez, dentro da área, bateu, cruzado, é a bola, vai entrar. GOOOOOOOL! É do Galo, o Ranieri, mais uma vez. Mostrou que sabe chutar, que tem visão, que tem categoria, agora entrou. Olha o Ranieri, deixou a marcação para trás. Ganhou na velocidade, colocou, ajeitou, perna direita, bateu por baixo na saída do Felipe. E vai virando goleada, Rui. Mais uma vez o Felipe, no chute do Bruno, vai salvando a equipe da Desportiva. Por baixo o Ranieri, faz o corte, sai do lateral. O Atlético afasta a bola de dentro da área. Na sequência o Ranieri manda para frente. E olha o Atlético chegando mais uma vez. Saiu o Felipe do gol, por baixo, um carrinho no jogador. Copa da Desportiva. Demorou com a bola no pé, o Pardal. Facilitou para a marcação da Desportiva. Que vem com o Matos lá pela esquerda. Foi para cima do Ranieri, o Ranieri bem na marcação, fez o corte. E aí, final do primeiro tempo. Aí o Marcelinho recebeu, devolveu no Serrano. Vem cruzamento para dentro da área do Serrano, mandou para lá de cabeça. Olha o gol! Gol! Tudo igual aqui no Caber Andrade, Ranieri de cabeça. Mandou para o fundo do gol. Ranieri faz o corte, o gigante Ranieri ali na zaga, ajudando na marcação. Fez o primeiro gol. E aí, final do 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 gol.